Alexandre de XRE300, estamos na reserva de Saltinho na área de proteção ambiental Próxima a Tamandaré, Pernambuco A Tamandaré, Pernambuco Pernambuco Não sei que nem todo mundo gosta de vídeo de passeios desse tipo Tanto é que quando faço sequência de filmes assim o número de visualizações diminui Mas tem gente que gosta e eu tô fazendo esse vídeo pra mim e a galera que gosta de vídeo de passeio Tamo junto E aí 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 Vamos lá. Vou ali na padaria que está, vou falar com meu amigo, ver se ele está lá, ele reclama que quando eu venho aqui de Tamadaré, não falo com ele, não dá um pulo lá, não é? A padaria fica aqui na avenida principal, assim que pega o paralelepípedo. Não está ali na esquina. Vamos ver se a gente consegue. Acho que vou ter que fazer um retorno ali, não é pertinho. Vamos retornar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desce aqui. Cuidado com o carro, viu? Padaria Cristal. Fica aqui, hein? Vem Tamadaré. Vou fechar o vídeo aqui e até mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.